Galera, bora resolver agora a questão 61 de trigonometria. Então, bora logo para ela aqui, que diz. Localize os arcos no ciclo trigonométrico e coloque em ordem crescente. Lembrar disso aqui, né? Vamos colocar em ordem crescente. Os números, cosseno de 60, cosseno de 150, 240 e o cosseno de 330 graus. Eu vou pegar somente aqui, inicialmente, os 60 graus e vou transformar para radianos. Usando aquela regrinha básica normal, você vai ter que π é igual a 180 graus. Isso quer dizer que 60 graus equivale a x. Teremos que π sobre x será igual a 3. Trocando de lugar o x com 3, vai ficar que x é igual a π sobre 3. Agora, nós vamos pegar isso aqui, vamos trabalhar aqui nesse π sobre 3, para nós sabermos em quantas partes nós vamos dividir, em quantas partes iguais, vamos dividir o ciclo trigonométrico. Então, vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui em cima por 2, porque eu quero que em cima apareça o 2π. Por isso que eu multiplico por 2. Então, aqui vai ficar por 2 e embaixo por 2 também. Vai ficar 1 sobre 6 vezes 2π. Qual que é a leitura que a gente faz disso aqui? Nós temos aqui a sexta parte da volta completa. Certo? A sexta parte de uma volta completa. Só que se a gente for pegar a sexta parte ali, não vai ficar tão legal. Vamos pegar mais, vamos dividir mais esse ciclo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima por 2, de novo, e embaixo por 2, porque eu estou visualizando que embaixo vai dar um denominador 12. Aí fica melhor para a gente dividir ali o ciclo em 12 partes iguais. Portanto, aqui vai ficar assim. Vai ficar que x é igual a 2 sobre 12 vezes 2π. Então, nós vamos pegar duas partes de 12 de toda a volta no ciclo trigonométrico, da volta completa, representada pelo 2π. Então, bora dividir em 12 partes iguais. Então, vamos pegar aqui. Cada arco desse aqui, cada quadrante desse aqui vai ser dividido em três partes iguais. Então, vamos pegar aqui. 1, 2, 3. Mais ou menos por aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais ou menos por aqui. 1, 2, 3. E nós vamos pegar a segunda parte dessa divisão aqui, que é essa daqui. Então, aqui é os 60 graus. Como vai de 30 e 30, você pode ver que 30 graus depois vai dar o quê? O ângulo de 90 graus. 30 graus depois vai dar o ângulo de quê? 120 graus. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque olha o próximo grau aqui. 150 graus, que é isso aqui. Esse aqui é 120. 120 mais 30 vai dar 150 graus. Então, isso aqui é o ângulo de 150 graus. O próximo, 240. O próximo aqui vai ser 180. 180 mais 30 vai dar 210. Aqui, 210 mais 30 vai dar 240. Que é aqui. 240. E o próximo aqui, 240. E o próximo será 330. Aqui, 270, 300. Então, aqui vai ser 330 aqui. Aqui, olha. Então, a questão quer que você coloque em ordem crescente esses valores aí. Como se trata do cosseno, o cosseno são os valores que estão estabelecidos em qual eixo? Se fosse lá no pano cartesiano. No eixo x. Que é esse eixo aqui. Aqui, nós vamos ter o valor. Esse valor aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Esse valor aqui é o cosseno de 60 graus. Esse valor aqui é o cosseno de 330 graus. Esse daqui, olha. Aqui vai ser o cosseno de 150 graus. E esse daqui vai ser o cosseno de 240 graus. Como nós sabemos que nesse quadrante aqui, o cosseno é positivo. E aqui nesse quadrante também ele é positivo, né? Para cá é negativo e para cá é negativo. Ou seja, aqui, para cá, a direita vai ser positiva e a esquerda vai ser negativa. Então, para cá, a esquerda serão os menores valores. Então, o menor valor aí vai ser o cosseno de quanto? O cosseno, vou colocar aqui, será o cosseno de 150 graus. Ele é o menor valor. Ele é menor do que o próximo que aparece ali, que é o cosseno de 240 graus. Que é menor do que o próximo que aparece aqui, olha. Que é o cosseno... Deixa eu sair da frente aqui. Aqui, olha. Que é o cosseno de 60 graus. Que é menor do que o cosseno de 330 graus. Pronto. Está colocado aí em ordem crescente. Beleza? Essa foi a questão 61. A gente se vê no próximo vídeo. O que é o cosseno de 60 graus. O que é o cosseno de 60 graus.